A Seguros Unimed tem como sua missão trabalhar com o cuidado das pessoas. Quando a gente fala de cuidado, a gente não entende que o cuidado seja só quando a pessoa tem algum tipo de problema. O cuidado significa você dar uma condição para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, você ter uma vida mais longeva. Então a gente entende que isso tem tudo a ver com os princípios da companhia e com produtos que visam dar um bem-estar para essa pessoa ao longo da sua vida.